Finalmente, depois de mais de 15 anos, vamos iniciar uma nova era do futebol. Sim, Cristiano Ronaldo e Messi disputam o auge do futebol a todo esse tempo. Mas, na história, nós conhecemos que os filhos podem superar os pais. Nessa nova era, nesse novo momento do futebol, existem quatro garotos que estão despontando para serem os melhores jogadores do mundo. Sim, são filhos de quatro enormes jogadores de futebol. Quem serão eles? Qual a sua nacionalidade? A sua história? Filho de quem? Sim, eu vou adiantar para vocês aqui, nesse episódio, que sim, filho de Cristiano Ronaldo e filho de Lionel Messi. Quem serão os outros dois? Onde eles jogam? Nacionalidade? Qual será a sua história? Eu já vou adiantar, o filho do Messi não joga na Europa. A nossa história se inicia com a de Cristianinho, que tinha o nome de Cristiano Ronaldo Jr. Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo, nasceu há exatamente 17 anos atrás, quando seu pai tinha 18 anos. Hoje, Cristiano Ronaldo, com 35, está no final da sua carreira e o seu filho vai despontar como um dos favoritos a ganhar a bola de ouro daqui a alguns anos. O maior sonho de Cristianinho é jogar uma Copa do Mundo com seu pai. Será que vai dar tempo? Será que eles vão conseguir vencer a Copa? Participar da Copa? Será que ele será convocado? E o filho do Messi? Por que ele não joga na Europa? Será que eles vão cruzar os caminhos? Será que eles vão ser amigos? Inimigos? Como é que vai ser toda essa história? Quem sabe eles não possam se enfrentar em uma Copa do Mundo? Quem sabe? E os outros dois jogadores? Filho de quem? Quando irão aparecer? Será que os quatro vão se enfrentar? Será que eles vão jogar por cada país? É, eu vou adiantar uma coisa pra vocês. Esses quatro atletas estão espalhados por diversos continentes. Cada um com sua história, sua família, seus motivos, seus sonhos, seus amigos. Uma aprovação de ser o melhor jogador do mundo? Quatro jogadores completamente diferentes, com nacionalidades completamente diferentes, que nasceram em lugares completamente diferentes, que têm histórias completamente diferentes, que podem se enfrentar, que vão se enfrentar, que podem até mudar a sua nacionalidade. A pergunta que fica é, eles não se conhecem? Pessoalmente? Podem se conhecer? Podem ser amigos? Podem mudar a sua nacionalidade e tentar algo gigantesco no futebol? Ou nada disso pode acontecer? Simplesmente, cada um tem o seu rumo, os seus sonhos, os seus amigos, enfim, a sua vida e a sua própria história. Há de se lembrar que Binho, Slash e Lipe, os três jogadores que figuraram no Pro Evolution Soccer 2019, estão jogando também. Sim, eles terão uma influência gigantesca na história de todos os personagens que vão participar dessa série de Rumo à Estrelata. Eles estão jogando no auge. Qual time que eles estão? Eles pararam na Juventus. Mas será que eles estão na Juventus? Será que eles se mudaram da Juventus? Será que eles estão jogando em outro continente? Será que foram para a China? Será que vão jogar pela seleção brasileira? Será que alguém desses quatro garotos tem a nossa nacionalidade brasileira? Será que alguém vai tentar ganhar de novo a Copa pelo Brasil? É, o Binho, pai, ainda é treinador da seleção brasileira. Será que um desses jogadores é o filho do Binho? Será que ele é brasileiro? Será que ele vai jogar uma Copa do Mundo pelo Brasil com seu irmão, tendo pai de treinador? Será? Não se sabe. A história será feita. Não tem bola de cristal aqui. Mas ela foi apresentada. O início de tudo começa com Cristianinho, filho de Cristiano Ronaldo. Em uma sequência, filho do Messi. Qual é o nome dele? Qual o filho do Messi? Qual a aparência desse filho? Como ele joga? É canhoto? Destro? Não joga na Europa? Onde ele joga? E o outro filho de um jogador super famoso? Joga onde? Qual a sua idade? Sua aparência? Enfim, esse será o terceiro jogador. E por fim, a gente pode curtir o último jogador que vai aparecer nessa série. Muitas pessoas já têm ideia de quem seja. Mas a sua história vai ser uma das mais emocionantes de todos os tempos. Aliás, a história dos quatro jogadores será extremamente emocionante. Várias emoções, vários continentes, vários campeonatos diferentes, vários lugares, várias... Enfim, tudo vai ser diferente. E é essa a nossa série de Pro Evolution Soccer 2020. O início com o filho de Cristiano Ronaldo. O início depois com o filho do Messi. O início com o filho do terceiro jogador. E o início com o filho do quarto jogador. Pois é. Se você curtiu toda essa apresentação, essa história, essa edição. Se você está ansioso para ver esses garotos tentarem superar os seus pais. Tentarem fazer a sua própria história. Agora, não esqueça de deixar o seu like. Eu peço para vocês aqui, nesse primeiro episódio, que a gente consiga passar aí de 50 mil likes. Não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amigos nas redes sociais. Não esqueça de fazer o seu comentário aqui embaixo. Do que você achou? Do que você acha que vai acontecer? A aparência e todos os estilos, todos os jogadores, nos continentes, nos campeonatos, suas emoções vão aparecer ao longo da série. Isso aqui é uma novela. Se você perder um único episódio, provavelmente você pode boiar. Então não perca os episódios aqui de Rumo ao Estrelato. E também não percam os de Master Liga. As duas séries também terão ligações. É isso aí. Muito obrigado a todos vocês que são inscritos no canal. Que vão se inscrever no canal. A série de Rumo ao Estrelato está para começar. Fala aí, gurusada. Antes de começar esse vídeo aqui, se você não tem o PES, não tem o FIFA, não tem o COD, NBA 2K, enfim, os jogos que vão lançar, os jogos antigos, tanto para a Playstation 4 ou para a Xbox One, é só acessar aqui o link na descrição. Isaac Gamers, que é parceira do canal. Está completando quase um ano a nossa parceria aí. Já teve mais de mil pessoas que compraram os jogos aqui na loja. Mídia digital, preço mais barato do Brasil. Usa o meu cupom, que vai ficar mais barato ainda, beleza? Link na descrição. Não esqueça de comprar o seu PES, o seu FIFA, os jogos antigos. Tamo junto para o vídeo. Fala aí, gurus, gurus, mas do YouTube aqui que fala bem. Estamos aqui em mais um vídeo e dessa vez para começar aqui a nossa série de Rumo ao Estrelato no PES 2020, cara. É isso mesmo. Finalmente, finalmente chegou o Rumo ao Estrelato aí. O dia 10 aqui, o lançamento oficial. Já guardou até essa data para lançar esse vídeo. Espero que você que esteja assistindo esteja se divertindo até o momento. Se você não está inscrito no canal, já sabe o que você faz. Se inscreve, já sabe o que você faz. A meta de likes eu já pedi aí no começo. Muito obrigado a todos vocês que vão curtir e se divertir aqui com essa série com a gente. Vai ter muita coisa, muita emoção. Não percam nenhum episódio. E vamos que vamos para o jogo então. E está maravilhoso esse jogo. E a gente precisa aproveitar bastante e se divertir aqui. Tomara que a gente consiga fazer uma campanha linda e maravilhosa. Que vocês acompanhem os vídeos. Que vocês se divirtam aqui com a gente. E que a gente se divirta todo mundo junto. Até chegar ao PES 2021. Aí que vocês vão ver que o PES 2018 tem ligação com até o PES 2021. Que aí vai se formar toda essa história de todos esses jogadores aí. Mas ainda tem chão, né velho? Ainda tem chão, né? Ainda tem chão. Vamos que vamos então começar aqui o nosso Rumo ao Estrelato. Vamos lá então, cruzada. Vamos começar aqui. E é o seguinte, ó. A gente tem ali a frequência de transferências, né? Dessa vez voltou. Como no Rumo ao Estrelato as transferências são muito baixas. Eu vou deixar as transferências no alto, né? Isso vai ser um negócio legal. Porque aí vai ter mais movimentação no mercado. Eu acho que vai ser mais interessante. O que vocês acham? Eu acho que vai ser mais bacana. Então a gente pode deixar no muito alto, muito baixo. Quase nada. Praticamente o PES 2019, né? Que era assim, eu acho. Ou baixa, né? Então tem normal. Para não ficar muito volátil também, eu vou deixar alta. Eu acho que assim vai ficar bacana. Transferência da primeira janela ativada? Desativada. A gente vai... Não. Eu vou deixar ativado. Vai que aparece alguma coisa. Vamos deixar aqui. A transferência da primeira janela pode ser que seja ativada. O salário pode ser semanal ou anual. Eu considero que fosse mensal, né? Apesar que não dá para fazer nada com o salário. Eu acredito, né? Então vamos colocar aqui semanal. Vamos ver semanal se vai ser legal. Não sei se pode alterar depois. Vamos colocar aqui sete minutos. Se não me engano, não tem o Lenda ainda. Eu também não sei. Eu cheguei a jogar com o Romo Estrela normal. Eu vou deixar no Estrela normal. E depois a gente vê se dá para jogar no Lenda ou não. Eu também não sei se vai habilitar o Lenda. Se tem Lenda aqui. Ah, tem sim. Está escrito ali em cima no Lenda. E também não sei se vai ser muito difícil jogar esse jogo aqui no Lenda. Mas vamos deixar aqui o Real brasileiro. Eu vou colocar nesse caso. Eu vou colocar o Euro. Bom, chegou o momento então da gente criar o filho do Cristiano Ronaldo. Vocês podem estar se perguntando. Mas como é que vai ser? Como eu expliquei no começo para vocês. Com quatro jogadores, né? Significa, logicamente, que a gente vai controlar os quatro jogadores em algum momento da vida. Para obter os seus objetivos, os seus sonhos e tudo mais, né? Esse é o esquema. E uma coisa muito importante também. Para você que vem me cobrando, né? Nos outros Zumba Estrela. Ah, joga numa posição diferente. Ah, joga numa posição do campo diferente. Joga de volante. Joga de lateral. Então sim. Já vou falando para vocês. Vou adiantar que cada um desses jogadores. Eles vão jogar em uma posição específica, né? E isso vai diversificar mais ainda a série. Ou seja, não vai ser quatro atacantes. Não vai ser, sei lá, quatro meia atacantes. Entendeu? Então cada jogador. E vai ter uma posição que a gente nunca jogou. Vocês vão gostar demais. Vai ter uma posição que a gente nunca jogou aqui oficialmente no canal. De um jogador desse daí. Então, cara. Aguarde. Aguarde que vai ter muita novidade ainda. Bom, a nacionalidade do Cristianinho, obviamente, é a nacionalidade portuguesa. Firo de Cristiano Ronaldo. Então está aqui a nacional região Portugal. E vamos que vamos. Agora a gente vai criar aqui. Eu vou criar então o Cristianinho aqui. E já volto aqui para vocês. Pronto, gizada. Acabamos de criar então aqui o filho do Cristiano Ronaldo. O Cristianinho. Como ele é um jogador. Como ele é uma criança ainda. Não tem como saber exatamente como ele vai ser quando ele for adulto. As pessoas mudam. Pode colocar barba. Pode deixar de um jeito. Eu tentei enxergar o máximo que eu acho que vai chegar próximo. Então esse aqui ficou o Cristianinho. Foi o personagem que a gente fez. Ficou desse jeito. Com esse cabelo. Ele tem as orelhas bem grandes. Assim, pelo menos quando ele é criança. A orelha dele aparece bastante. Ele tem um cabelo curto. E aqui a gente já fez ele. Desse jeito aqui. Então eu acho que ficou bem bacana. O físico aqui. A aparência dele também ficou da hora. Deixa eu mostrar para vocês aqui então. O físico dele. Aqui. Uma coisa legal que a gente vai ter nessa série. Vão ser coisas que a gente vai colocar a mais na série de Roma Estrelato. Que vai ser, por exemplo. Vamos supor que a gente precise trocar de chuteiras. Ou precise assinar algum contrato com alguma empresa de chuteiras. Como é que vai ser isso? A gente vai ter aqui algumas cláusulas para conseguir. Por exemplo. Vamos supor. A gente pode assinar com a Nike. Se a gente fizer 20 gols nessa temporada. A gente pode, sei lá. Enfim. Sei lá. Mudar a cor do cabelo. Se a gente conseguir fazer 5 assistências nessa temporada. Ou naquele mês. Entendeu? E assim a gente coloca umas metinhas. Para se a gente conseguir. Como não tem salário. Então a gente coloca umas metas. Para tentar conseguir fazer essas coisas de mudar. Bom. Aqui tem o físico. Então esse aqui está o físico dele. Se eu não me engano. O Cristiano tem 1,88. Alguma coisa desse tipo. Eu coloquei 1,82. Também está excelente. Eu acho que está bacana sim. Coloquei 80 quilos. Aí mexer algumas coisinhas aqui. A única coisa que eu fiquei com dúvida. Era no estilo do uniforme. Se eu colocava o comprimento da minha é grande. Tipo. Eu acho que o Neymar. Que é desse jeito. Nesse estilo. Ou assim. Como tem outros jogadores. A gente vai utilizar outras formas. Em alguns outros jogadores. Então no Cristiano. Eu vou deixar padrão. Como ele joga pequeno. E também como o Cristiano joga. Bom. A comemoração clássica. Eu deixei a 1 e a 152. Agora tem mais comemorações. Vai ter uma comemoração dele específica. Igual tem nos outros jogadores. E a outra a gente vai variando. Então a gente vai mudando uma. E vai manter uma comemoração fixa. Quando a gente for jogar. Eu vou deixar essa comemoração fixa. Vocês vão entender por que. Dessa comemoração. Bom. Ele é destro. Eu vou chutar ali com a direita. Vou colocar o pior pé frequência. Como o Cristiano Ronaldo. É um cara que chuta muito bem com as duas pernas. Com a direita e com a esquerda. Creio ele que vai seguir os mesmos passos do pai. Então a ideia aqui é deixar com que ele chute também bastante com a esquerda. Então o pior pé que seria o esquerdo. Tem uma frequência baixa. Mas eu vou colocar uma frequência. Aqui ó. Até alta né. Então ele vai ser quase um ambidestro aí. Então vai ter 3 ali de frequência de perna esquerda. Aqui a gente tem diversas posições que o jogador pode jogar. E eu vou escolher aqui no caso. Baseado no pai dele né. A gente vai. Pode jogar aqui como um centro avante né. Então a gente vai jogar aqui como um CA. Certo. Podemos jogar em outras posições também claro. Assim como vai ser com os outros jogadores que vão vir né. Então cada um vai ter a sua posição específica. A sua história específica. Aquele negócio que eu já falei um monte de vezes. E no caso dele. Eu vou colocar ele aqui como um puxador de marcação. Um jogador veloz né. Então já é diferente daquele que a gente sempre coloca aqui artilheiro. Então a gente vai puxar a marcação. Tem um homem de área. Maiorzão tal. Que faz o pivô ali junto com esse cara. E o puxar a marcação. O jogador que atrai a defesa. Vai criar espaços a ser explorados para outros jogadores. Então a gente vai usar isso aqui. Ele vai ser um CA. Um centro avante que puxa a marcação. Que vem carregando a bola mais de trás. Com habilidade. Bom. Então aqui estão as estatísticas do nosso jogador. Ele tem 69 de over. É um nacional de Portugal. E tem 17 anos né. Aqui está o nosso over. Ele tem bastante impulsão. Não tem muita. É. Tem até uma velocidade bacana ali. 83. Agora mudou os gráficos ali né. Então. Está certinho. Então agora a gente vai jogar aqui na nossa liga. Vamos lá saber então qual time que a gente vai jogar. Tchau. 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 Tchau, tchau Tchau, tchau